A minuta do golpe, não, não, exato, a manchete do meu norte, olha aí, usou registros do Alvorada, de rádios, antena de celulares, para confirmar o que Cid delatou sobre minuta do golpe, Raniele. Exatamente, Amadeu, a Polícia Federal, para se embasar nesse pedido ao ministro Alexandre de Moraes, utilizou, só um momentinho aqui, por causa do meu retorno, utilizou tudo o que fosse ali possível para comprovar que, de fato, a delação de Mauro Cid, o tenente coronel, que era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava falando ali, de fato, a verdade, a delação, inclusive, que foi homologada pelo Supremo. A Polícia Federal utilizou os registros de entrada e saída do Palácio da Alvorada, desde novembro, já depois das eleições, tem aí, inclusive, a gente vai mostrar as datas exatas que a Polícia Federal bateu para saber se ele estava falando a verdade, e também as estações de rádio, para saber sobre as antenas de celulares, quem estava no local, quem não estava, inclusive, um dos autores dessa minuta golpista que pedia a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e também do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a Maurícia Ad, o advogado, um dos autores dessa minuta que foi apresentada a Bolsonaro, teve um determinado dia, Amadeu, que não tinha registro dele de entrada no Palácio da Alvorada, mas a Polícia Federal foi lá e constatou que a antena do celular dele estava ali no raio do Palácio da Alvorada, que foi exatamente o dia em que o assessor para assuntos internacionais, na época, Felipe Martins, tinha apresentado essa minuta golpista, alegando ali a intervenção do judiciário e o executivo, e por isso essa minuta seria apresentada, e depois Bolsonaro faz uma edição, inclusive conversas que foram transcritas entre Mauro Cid e também, na época, o comandante do Exército, Freire Gomes. Aliás, Aniele... Nós temos aí as datas exatas. Aniele, vamos então ver a cronologia, não é? Sim. Com essas datas aí que você separou, a gente tem em cartel, Ari? Sim. Vamos lá. No dia 19 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, a minuta golpista é apresentada pelo ex-assessor Felipe Martins, ao então presidente Bolsonaro. No dia 7 de dezembro, lá no Palácio da Alvorada, a minuta é apresentada ao Bolsonaro e ao comandante da força. No dia 9 de dezembro, também no Palácio, Bolsonaro edita decreto e apresenta ao general Teófilo de Oliveira. Essa edição do decreto... Esse último general... Aniele, essa edição são as mudanças, não é? Com a retirada dos nomes do Gilmar Mendes e do Rodrigo Pacheco. Exatamente. Essa edição é a contribuição que Bolsonaro fez a essa meduta golpista. Ele manteve apenas a prisão do ministro Alexandre de Moraes, que também era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época. E esse último general, Amadeu, o Teófilo de Oliveira, ele era o comandante do Coté, que é o comando das operações especiais terrestres. Esse era o que tinha colocado à disposição as tropas do Coté e dos Quides pretos para que Bolsonaro pudesse dar esse golpe. Esse Coté... Mas, de acordo com o Exército, o Exército também emitiu uma nota dizendo que o comandante, na verdade, ele não tinha nenhuma tropa à disposição na época, que o comando de operações fica, na verdade, em Goiânia e fica subordinado ao comando militar do Planalto. Que, aliás, esse comando de Goiânia, que é onde o Bolsonaro destacou o Mauro Cid para tomar conta depois da eleição, né? E que foi barrado depois pelo governo Lula. Foi barrado pelo governo, mas era o Mauro Cid que ia para lá. Olha quanta loucura. Bem, Raniele, vamos avançar porque o ex-presidente Bolsonaro, ele está questionando algumas decisões, por exemplo, a retirada do passaporte dele e programa uma manifestação para o final de fevereiro. Exatamente. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, pediu ao Supremo Tribunal Federal, hoje, a devolução do passaporte que foi apreendido na operação que a gente mostrou da Polícia Federal na semana passada. A defesa alega que em nenhum momento Bolsonaro demonstrou o comportamento de que iria, por exemplo, deixar o país, fugir o país, que inclusive, quando ele foi à posse de Javier Milley na Argentina, foi o próprio advogado que comunicou ao Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, de acordo com esse recurso apresentado pela defesa, Alexandre de Moraes não tinha motivos suficientes para pedir a retenção desse passaporte. Não só a retenção, mas também a proibição de viagem do ex-presidente, porque alguns países, principalmente aqui os da América do Sul, não necessitam de, não pedem o passaporte. Mas Bolsonaro está impedido de viajar também, assim como manter comunicação com os outros investigados pela operação. E aí já entra em outra esfera, que seria uma esfera política, né? Porque ele está impedido de se comunicar, por exemplo, com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A defesa já tem, inclusive, um plano B. Caso o ministro Alexandre de Moraes rejeite esse recurso, eles vão novamente acionar o STF, mas dessa vez para que o caso vá para um colegiado, para uma turma do STF ou então para o plenário. Se for o caso, se tiver condições. Sobre a manifestação, Amadeus, sim, Bolsonaro, ele foi às redes sociais e convocou seus apoiadores para o dia 25, próximo fim de semana. Vamos ver um trecho aí. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Neste evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês. Porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento. Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Até lá, se Deus quiser. Há, então, o ex-presidente mobilizando os seus fãs para esta manifestação. Vamos, daqui a pouco eu vou ouvir os jogadores. Eu quero só complementar esse tema, ainda sobre essa ação da Polícia Federal e do Ministério Público e da Justiça, semana passada, operação que chegou ao ex-presidente Bolsonaro, com uma fala hoje do ministro do Exército. General. Isso, que é o general Tomás... Tomás Paiva. Tomás Paiva. Tomás Paiva, que é a manchete da Raniel, Ari. A fala do general Tomás...